Ó o bigodão! Que coisa é essa na sua cara? Como assim que coisa é essa? Tá da hora pra caramba, não achou não? Não, tá bem esquisito na verdade. Da onde você inventou essa moda? Tava olhando umas fotos do Jânio e achei da hora pra caramba o estilo dele assim, bigodão, pá. Não gostou? Não. Não? A moda é outra, cara. Qual que é a moda? Mais uma barbona aqui, um coque samurai, sabe? Barbona aqui, coque samurai, será que fica bom coque samurai em mim? Depois que a gente fala disso, vamos começar o programa? Vamos começar. Vou chamar aqui o Jânio. Já fiz desenho dele, só colocar no fax. Máquina do tempo, querida, traz Jânio pra mim, please. Hoje no programa, um político famoso e polêmico. Ele ficou conhecido por dizer que ia varrer a corrupção do país, mas acabou também debaixo do tapete. O ex-presidente do Brasil e também ex-prefeito e governador de São Paulo, Jânio Quadros. Quando voltar ao poder, hei de varrer a canalice do governo. Vamos colocar os tomes pra debaixo dos nossos tapetes. Jânio Quadros para a presidência. E aí, galera, o que tá rolando aqui? Também não tô entendendo nada. Ele só pediu pra eu distribuir isso aqui e já falou que eu sou chefe de campanha. Mas você deixou, você foi só obedecendo, cara? Neto, pega aquela vassoura que eu te pedi. É minha marca registrada. Fala legal comigo. Ah, já tá aqui, ó. Neto! Meu amor, vamos com calma, Jânio. Da onde você veio? O que que tava acontecendo na sua vida? Neste exato momento, os meus direitos políticos estão sendo caçados pelos militares da ditadura. Mas quando essa situação acabar, eu vou voltar ao lugar que mereço. A presidência da república! A Máquina do Tempo adverte. Nós buscamos Jânio Quadros na época da ditadura militar. Foi quando o direito de vários políticos foi caçado e alguns partidos extintos e proibidos. Pra agilizar esse nosso programa e explicar toda essa situação, nada melhor do que... Licença. História acelerada. Depois do Estado Novo e do suicídio de Vargas, que deixou todo mundo passado e ainda impediu um golpe militar, parecia que finalmente o Brasil ia ficar susto, tranquilinho, quando o JK conseguiu cumprir o seu mandato até o fim. Mas a situação ficou bem ruim depois da vitória do Jânio Quadros na eleição de 1960. O Jânio ficou com folga. Ele tinha o apoio da galera. Ele andava entre as multidões comendo pão com mortadela. Falava que ia varrer a corrupção. Até aí, grande novidade. E por conta desse apoio, ele achou que ia poder fazer o que quisesse. Mas não foi bem assim. Na economia, Jânio fez decretos que não conseguiram barrar a inflação. E também não conseguiu negociar a grande dívida externa, principalmente com os Estados Unidos, que financiaram um monte de coisa, inclusive a construção de Brasília. Pra tirar o Brasil da cola dos norte-americanos, ele adotou uma política externa independente. Parou! 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 Parou, porque esse assunto é importante e não dá pra fazer corrido, não. O que foi, Clara? A gente precisa falar da Guerra Fria e como isso influenciou tudo lá na frente. Ah, tem razão, tem razão. Pode continuar. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa tava arrasada. E as duas potências da época, que eram Estados Unidos e União Soviética, conseguiram achar uns brothers pra CLA. E cada um formou um bloco, tipo um grupinho de WhatsApp que não se conversa. E é justamente por isso que esse período foi chamado de Guerra Fria. Porque ninguém chegou a atacar ninguém, de fato. O que eles estavam fazendo? Disputando quem tinha mais armamento, mais tecnologia, quem ia chegar na Lua primeiro. Tô na Lua, galera! Os americanos estavam de olho em todo o Ocidente, principalmente nos países da América do Sul. E queriam garantir que esses países não entrassem no bloco comunista da União Soviética. Só que no meio dessa coisa toda, o Janiel Quadros resolveu fazer o quê? Resolveu condecorar o Che Guevara, que é o grande líder da Revolução Cubana e um grande símbolo do movimento comunista. Pegou mal pro Quadros. Desde então, os americanos começaram a ficar na nóia de que a base comunista ia crescer no Brasil. Depois de toda essa confusão, a pressão dos Estados Unidos no Janiel só aumentava. E interna também, já que a economia ia mal. Aí, em agosto de 61, apenas oito meses depois de assumir a presidência, Janiel tentou a última cartada. Seu vice, João Goulart, mais conhecido como Jango, um cara com ideias mais de centro-esquerda, tava em uma viagem diplomática na China comunista. Aí o Janiel pensou. Ninguém vai deixar o Jango assumir? Eles têm medo que ele seja comunista? Vou renunciar e voltar nos braços do povo? A oposição vai ver só. Mas não deu certo. Janiel renunciou, alegando que forças terríveis levantaram-se contra ele. Porém, todavia, entretanto, quando ele voltou, não foi nada como ele pensava. Ele acabou virando uma carta fora do baralho. Quem assumiu foi seu vice, João Goulart, o Jango. E Janiel Quadros nunca mais foi presidente. Alerta de golpe, alerta de golpe. Gente, o que tá rolando? Você não lembra? Você tinha programado um alerta pra quando a gente chegasse perto de um golpe. Lembrou? Ah, é verdade. Não, tá tudo bem, então. Olha só, essa máquina é deveras esperta, né? Falar do governo de Jango é, com certeza, falar do golpe militar. O que você pensa do Jango? O Jango era um ótimo político, mas não era tão popular porque não sabia fazer campanha como eu. Ah, entendi. O seu lance é fazer campanha. Eu adoro campanha. Eu adoro. Ah. Você já ouviu meus jingles? Aquele da vassourinha, maluco. Caraca, aquele é muito bom. Vare, vare, vassourinha. Vare, vare, a bandalheira. Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Vare, 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 vassourinha. Vare, vare, a bandalheira. Neto, Neto, vamos aproveitar esse ânimo de vocês, vamos fazer um quadro só de jingles. O que vocês acham? Boa. Vamos chamar de Story in Jingles. O que vocês acham? Rola? Story Lindos, o quadro Story in Jingles vai funcionar assim. Eu e o Neto vamos contar uma passagem do governo do João Goulart. E com a ajuda do Jânio, a gente vai criar um jingle em cima. Ok? Bom, seguinte galera. O Jango tinha voltado da China, só que o povo não queria que ele assumisse como presidente, porque pensavam que o cara era comunista. E rolou até um veto militar organizado pelos ministros, que eram militares. Aí o que que o Jango fez? Ele colou na galera do movimento da legalidade, liderado por um cara chamado Leonel Brizola. Com isso, eles conseguiram que o Jango assumisse, mas em um governo parlamentarista. É, e pra quem não sabe, governo parlamentarista é o oposto de um governo presidencialista. Ou seja, a partir de agora o presidente só assina. Quem manda mesmo é o parlamento e o primeiro-ministro. Preparada? Sim. Preparado? O Jango assumiu, mas sua força era restrita. O sistema era parlamentarista. Quem mandava era só parlamentar. João Goulart só chegava pra assinar. Só que o sistema parlamentarista não fez muito sucesso, sacou? E em 1963 rolou até um plebiscito, onde a galera escolheu pela volta do sistema presidencialista. Quero presidencialismo, eu quero votar. Chega! E o meu voto vocês vão ter que aceitar. Jango! Jango! Ele vai ficar! Agora, com poderes reais e oficiais de presidente, o Jango resolveu fazer umas reformas, que foram chamadas de reformas de base e também o plano trienal. Controlar as ações bancárias e estatizar as empresas, ou seja, a partir de agora o governo queria ser dono de algumas empresas, eram algumas das metas. Ou seja, o Estado queria ter mais controle sobre a economia do país. Uma coisa completamente contrária à política liberal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gostavam de uma economia liberal, ou seja, com pouca interferência do Estado. O país é uma casa sem reforma, mas com o Jango essa obra vai rolar. As medidas propostas por Jango agradavam principalmente aquela galera que já apoiava a reforma agrária e uma política mais socialista. Aí teve o famoso comício dele, 13 de março de 1964, na Estação Central do Brasil. Geral colou lá, um negócio bombom, um evento assim, todo mundo. O que mostrava que o Jango tinha muito apoio popular. É, só que os conservadores não gostavam nada nada do que estava acontecendo. Os caras achavam que esse papo de reforma agrária e tudo mais era só papo de comunista, sacou? Terra e dinheiro pro povão, João Pular é a voz de uma nação. E aí, em resposta à popularidade de Jango, os conservadores organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que bombou, lotou, geral foi pras ruas de São Paulo nessa marcha. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. 19 de março vou pras ruas protestar. Marcha da Família, é lá que eu vou estar. Aí que a situação tava montada. Era uma galera contra o Jango nas ruas. Pessoal da elite, das grandes empresas, todo mundo que curte economia liberal e os Estados Unidos. Aí, tava a situação montada preparadinha pro golpe. Golpe! 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 Gente, não, 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 não. Gente, não vai dar. Golpe! Golpe militar é um assunto treta. Vamos falar isso sem jingle. Jingle parece que tá tudo feliz e não tá, né? Você tem razão. Muito bem. E fala aí, Jânio, como foi o golpe? Péssimo! Apesar de eu não apoiar e não compactuar com algumas ideias do Jango, ele foi eleito meu vice de forma democrática. E a democracia há de prevalecer sempre nesse país. Tá legal, mas como é que o golpe foi articulado, né? Quer dizer, e a resistência? Quando uma elite de poderosos se juntam com os militares e tem o apoio dos Estados Unidos, o que você acha? Não tem pra onde fugir. Golpistas! Golpistas! Tudo começou em Minas Gerais, né? Sim. As primeiras tropas começaram em Minas Gerais. Isso foi se alastrando até a marcha chegar em Brasília. E o Jango nessa história toda? O Jango. O Jango não tinha como resistir. Aí ele pegou um avião, foi até Porto Alegre pedir ajuda ao senhor Leonel Brizola. Uhum. Mas dia 2 de abril já não tinha jeito. As ruas já estavam tomadas. Caraca, que doideira essa história, mano. É, doideira. A história é uma doideira. Mas esse lugar tá imundo. Eu falo isso pra ela. Eu não vejo você tirando um prato quando você comer aqui no meu quarto. Que? Você tá aqui o tempo todo. Olha, vamos aproveitar pra fazer uma faxina. Vamos fazer uma faxina. Tá muito sujo esse quarto, Clara. Que deslixe, sério. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Varre, vassourinha. Como é que você consegue escrever alguma coisa nessa escrivaninha toda imunda? Então é isso aí, Story Lovers. O show e a história não param. E no próximo programa a gente vai entrar na ditadura militar. Sabe essa página infeliz da nossa história? Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormir, ai, ai, ai. Tchau.